Zé Neto é alvo de cancelamento na sua live, eu vou explicar tudo isso pra vocês E a Luísa, falam que ela se incomodou com as brincadeiras, eu vou explicar o que aconteceu Roda a vinheta Aô, tremorito, bom, eu sou o Melhor Bento e vocês aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixando eu dando um like aí, eu sei que era pra trazer esse vídeo ontem Porém, ontem foi meu aniversário, então eu peguei um dia pra descansar, tomei umas Então no dia seguinte eu não queria gravar, por isso que eu tô trazendo pra vocês E saiu hoje a matéria na Globo sobre esse caso do Zé Neto Por isso que eu tô trazendo hoje pra vocês, que a galera ainda tá discutindo sobre isso E eu já quero saber a opinião de vocês Vocês acham que depois de tantas polêmicas no meio sertanejo Você acha que o sertanejo deveria seguir mais o politicamente correto? Ou não, tem que seguir nessa onda mesmo do Bruno, Eduardo Costa, do Zé Neto, Gustavo e tudo mais Quero saber a opinião de vocês abaixo Então é o seguinte, já vai se inscrever no canal, deixa o like e segue a gente lá no Instagram Bom, turma, a dupla Zé Neto e Cristiano fizeram uma live no último sábado com participação do César Menor de Fabiano Eu não consegui assistir, né? César Menor de Fabiano, Jorge Henrique Rodrigo, Luiz Maurílio e lógico, a dupla Zé Neto e Cristiano E o Murilo Couto tava ali também, aquele cara que é comediante do Danilo Gentili São dois pontos nessa live que as pessoas estão criticando o Zé Neto e eu vou explicar pra vocês O Zé Neto fez uma aposta com o Cristiano que se o Palmeiras perdesse pro São Paulo Se não me engano foi na final do Paulistão, se não me engano foi na final, alguma coisa do tipo O Zé Neto na próxima live iria usar a camisa do São Paulo E o Zé Neto, ele é palmeirense fanático, né? No final das contas o Palmeiras perdeu pro São Paulo E o Zé Neto teve que usar a camiseta do São Paulo na live Aí eles fizeram especial Cachaça 51, né? Porque a 51 também tava patrocinando a live, colocaram o número de 51, Cachaça e tal E quando o Zé Neto colocou a camiseta ele fez algumas brincadeiras Pra quem não sabe, no meio do futebol, principalmente antigamente, na época do Vampeta e Dilson Tinha muito essa brincadeira, né? No meio de um zoar o outro Quem era São Paulo era homossexual, né? Por conta do jogador Richarlison na época, falavam que ele era gay e tudo mais E acabou, e acabou o São Paulo pegando esta fama, pra quem não sabe E aí o Zé Neto, ele fez isso daqui Ô, coloquei uma famosa, já coloquei, coloquei, coloquei essa camisa, já tô me sentindo bem Tá aqui, ó, tá aqui, ó, né? Essa não? Ô, é sério, Cristiano, filma aqui Coloquei essa camisa, tô me sentindo super bem Nossa, tô, tô super, tô super tranquilo agora Ó, faz uma caipirinha de morango pra ele Tá vindo um ventinho gelado, não tá? Rapaz, a torcida vai te pegar na rua, vai beijar teu pescoço todo dia Não, gente, ó Tá ruim, mas se fosse do Corinthians, eu não ia me perdoar jamais na minha vida Então aí o Zé Neto fez esses gestos afeminados E a torcida do São Paulo caiu matando em cima do Zé Neto Na sequência, ficou todo mundo Isso aí foi no começo, no meio da live Depois ele pediu desculpas, eu vou colocar aqui Vou pedir desculpas do Zé Neto também, confere aí É tipo uma brincadeira Então assim, se alguém se sentiu ofendido Do fundo do meu coração, essa não foi a minha intenção A minha intenção foi brincar, a gente tá zoando Um negócio aqui que não tem nada a ver, certo? Mas me desculpe se alguém realmente se sentiu ofendido Peço desculpas aqui ao vivo Não tô preocupado se vão me cancelar Se vão me linchar, se vão fazer qualquer coisa Pô, que é a câmera, essa aqui? Não tô preocupado se vão me cancelar, se vão me linchar e tal Eu estou falando, né? Por me sentir, talvez Que talvez eu tenha me expressado mal Talvez o pessoal tenha entendido mal Isso aqui é tudo uma brincadeira Eu tenho pessoas gays na minha família Eu tenho gays como amigos Que trabalham comigo Não tenho nenhum tipo de preconceito com ninguém Que tenha um outro tipo de opção, correto? Ou, como o próprio Maurílio falou Não é opção A pessoa nasce desse jeito e a gente respeita Eu tenho filhos novos Eu não sei o que eles vão ser futuramente E aí, na metade pro final da live Reuniu todo mundo ali numa fileira só César Menotti e Fabiano, Jorge Henrique e Rodrigo Zé Neto, Luiz Maurílio E a Luísa, pra quem não sabe Ela é namorada da Marcela, ex-BBB Pra quem não sabe, a Marcela McGoan Acho que é assim que se fala o sobrenome dela Ela é uma ativista pelos direitos LGBTQIA+, né? E a Luísa, a gente percebe ali Todo mundo falou, né? Que ela foi... Ela saiu de fininho ali da live E não voltou mais por brincadeiras do Zé Neto Eu vou mostrar essa parte destas brincadeiras do Zé Neto Pra vocês conferirem Ser jogador na geração de internet Aí você fudeu, você fudeu Porque hoje tudo que você faz... Sabe o que eu acho? Ó, eu acho que é o seguinte, ó Ah, eu vou mijar Viva as diferenças Cada um goza por onde gosta É E, gente, eu vou falar pra vocês É o jeito dele de consertar as coisas Amargurado Chega o taco na amargurada, moçada Acaba com esse bagunço Alguém com sede Pessoal Eu sei que você gosta de fazer coisa Vai do cancelado 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 Ô, quer me fuder, me beija, filho Ô, Jorge, canta a canção Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Pode puxar, Gaetino Onde foi que eu me perdi Ô, Cristiano Tem um caminho que não nos leva Ao cancelamento aqui nessa live Eu não sei mais Chama no Bruno Marrone, vai Eu tô vivo já, eu não sei Ô Turma, é o seguinte O Zaneto fez as brincadeiras ali, né Mas não é a gente que a gente tem que tirar a opinião da Luísa Quem tem que falar isso Quem sentiu incomodado foi a Luísa Por exemplo, eu tenho características minhas Que um amigo dos meus começa a me zoar Só eu tenho que responder se eu não gosto ou gosto das brincadeiras É lógico que tem brincadeiras que não precisam ser feitas na live Porque sabe como o sertanejo é perseguido pelas pessoas Porque o sertanejo também tem isso enraizado muito, né Na história Brincadeiras que não precisam ser feitas Mas enfim Luísa saiu e depois ela retornou pra cantar a música S de saudade Falaram que ela foi embora da live Sem mais nem menos Não, ela foi no banheiro, voltou Cantou S de saudade Depois eu não vi se ela continuou na live Ou não A Luísa ainda não falou nada sobre isso E eu acho que ela não vai falar nada Sobre o que aconteceu, né E no dia seguinte, a Marcela, que é namorada da Luísa Ela tava apresentando, né Sobre o dia do orgulho gay Não sei se era naquele dia Mas nesse mês é comemorado, né Tem passeata aqui na Paulista e tudo mais E a Marcela é uma ativista muito forte nas suas redes sociais Por isso que acabou chocando muito ali As piadas do Zé Neto e as pessoas vendo a Luísa ali Sem se posicionar, sem falar nada E acabaram aplaudindo a Luísa por sair da live Final das contas, quero saber a opinião de vocês aí abaixo Durante esses dois momentos Você acha que o Zé Neto errou mesmo Ali usar a camisa de São Paulo e brincar com a torcida de São Paulo E também você acha que a Luísa, ela estressou muito Foi embora, não voltou, não falou nada Não se explicou, ela não precisa O que vocês acham? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal Tchau, obrigado Apertando o mudazinho, bem ruim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau